Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Miguel aqui na área e no vídeo de hoje, como plantar melissa em vaso. Deixa seu like e vamos seguindo. A melissa, ou também conhecida como eva-cidreira, pode ser plantada por semente ou por muda. No caso do vídeo de hoje, será plantada por muda. É importante verificar uma muda saudável para fazer o plantio. O vaso para plantar, acima de 3 litros, já está de um ótimo tamanho. O vaso tem que possuir furos embaixo e vamos acrescentar 90% de terra vegetal ou conhecida como terra orgânica ou terra preta, comprável em qualquer floricultura. E os 10% que vão sobrar, nós vamos estar utilizando um adubo chamado humus de minhoca, que é um bom fertilizante orgânico, também achado em qualquer floricultura. A proporção é 90% terra vegetal, 10% humus de minhoca. Devemos remover o saco plástico, colocar a muda no centro do vaso, completar com terra vegetal e, utilizando a mão, usaremos uma pressão de leve para fixar o torrão no vaso. A melissa gosta de terra levemente úmida, então todos os dias devemos checar para ver se precisa regar. Devemos deixar a melissa em sol pleno ou em sombra parcial, conhecido como meia-sombra. Depois disso, é só ter paciência que sua planta vai crescer e te dar bons resultados. Caso você tenha gostado do vídeo, considere deixar seu like, fazer um comentário e, se for novo, se inscreva no canal. Quem passou essa dica hoje para você foi o Miguel. Aquele grande abraço e eu te encontro nesse próximo vídeo.